Eu vou tomar por um céu, eu lhe tô bragado Eu vou ser o piscinairo, pulo em pera Eu vou ser o piscinairo, pulo em pera Eu vou tomar por um céu, pulo em pera Eu vou ser o piscinairo, pular Qual é o meu estado civil? utos de命 Qual é o meu estado civil? ispapério Qual é o estado civil? Diz água do gado Tchau, tchau. E essa é a vontade de você, quem pode ficar? Eu só tenho, todos me calhar Eu vou ter uma vontade de você, quem pode ficar? Eu só tenho, todos me calhar